Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje vou trazer uma receita, gente, de um bolo de porcelana. Fica lindo! Mas primeiro a gente vai estar fazendo a nossa massa, tá? Aqui numa batedeira já coloquei três ovos, tá? Duas colheres cheias de margarina e vou estar adicionando agora uma xícara e meia de açúcar cristal. E agora a gente vai bater muito bem essa misturinha, tá? Gente, já bati muito bem a nossa massa. Agora vou estar colocando aqui 200 ml de leite de coco, tá? Aí também agora vou estar adicionando aqui 200 ml de leite. E agora a gente vai bater muito bem essa misturinha, tá? Bom, gente, bati aqui só um pouquinho e agora a gente vai estar adicionando nossos ingredientes secos, tá? Então vou estar colocando aqui agora uma xícara e meia de farinha de trigo e uma xícara de amido de milho. Bom, gente, já coloquei aqui a farinha, tá? E o amido. E agora vou bater muito bem. E depois a gente vai estar adicionando, gente, a parte, tá? O fermento e um pacotinho de coco. Bom, pessoal, já bati a nossa massa, tá? Agora vocês vão bater à mão, tá? Vou misturar, na verdade, um pacotinho de coco de 50 gramas, mais uma colher de fermento para bolo, tá? Uma colher de sopa. Bom, gente, ó, coloquei em duas formas untadas, tá? Com margarina e farinha, tá? Essa forma minha aqui, ela tem uns 20 centímetros de diâmetro. Aí eu coloquei nessa pequenininha aqui de pudim, o restinho da massa. Então vou levar ali no meu forno a 180 graus, até ficar bem douradinho. Gente, ó, o nosso bolo já assou. Agora só tô esperando a gente esfriar pra tá desenformando. Bom, pessoal, enquanto nosso bolo esfria pra gente tá desenformando, aqui em uma bacia, gente, eu tenho 400 gramas de açúcar peneirado, tá? O que vocês vão fazer? Se vocês não tiverem o açúcar pra fazer, assim, a cobertura, vocês podem estar usando o açúcar cristal, batendo no indicador pra até ficar bem fininho, depois passar na peneira, tá? Então aqui eu tenho 400 gramas. E daqui, gente, eu tirei duas colherzinhas, tá vendo? De açúcar também, do açúcar refinado, pra gente tá fazendo a nossa decoração, tá? Então aqui é a cobertura, aqui eu tenho 400 gramas. E vou tá colocando agora 60 ml de leite de coco, tá? Vou tá misturando e vou levar no micro-ondas ali por 8 segundos, tá? Até ele dar uma misturadinha e ficar sem os grãozinhos. Gente, aí conforme for esfriando o bolo, vai caindo sempre aqui no meio, tá vendo? Aí vocês vão sempre tá jogando aqui, tá? O excesso que ficar. Vocês esperam um pouquinho e joguem em cima. Desse jeito aqui, ó. Agora eu vou esperar mais um pouquinho e vou tá jogando novamente. Bom, pessoal, ó, pra gente tá decorando o nosso bolo, aqui eu coloquei uma colher daquele glaçúcar, tá? Ou açúcar batido. E coloquei meia colher de leite condensado e o corante em gel. Pode ser da preferência de vocês, tá? E aqui também eu fiz a mesma coisa. Só que eu vou fazer a cerejinha, então eu vou tá fazendo ele vermelho e verde. Bom, gente, agora eu vou tá decorando o nosso bolo, tá? Primeiro com a ajuda de um pincel. Tanto faz, gente. O desenho vai ser o gosto de vocês, tá? Eu vou tá usando essa ponta de um pincel pra tá fazendo as nossas cerejas. Aí eu mergulho aqui. Aí agora vocês vão ter que usar a criatividade de vocês. Aí, gente, vai ser do gosto de vocês, tá? A decoração. Eu vou fazer aqui a cerejinha. Vou fazer todo o meu bolo, depois eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, ó, já decorei todo o nosso bolo. Olha que lindo que fica, gente. Olha que delicadeza. Fica maravilhoso. Olha. Façam aí na casa de vocês, depois me contem o que vocês acharam dessa receita, gente. E uma dica pra vocês, tá? Na hora de fazer a calda, essa cobertura branca, vocês deixam ele ficar um pouquinho mais durinho pra você poder jogar em cima do bolo, tá? Porque aí ele já cristaliza mais rápido. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o seu like, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.